Música Quando o assunto é justiça do trabalho, o Brasil inspira e dá exemplos. Essa é a opinião do ator e ativista Danny Glover, que em visita ao Brasil, aproveitou para conhecer o Tribunal Superior do Trabalho. Ele disse que é muito encorajador ver a dinâmica que acontece entre o movimento trabalhista, o povo e o governo. Isso é muito animador. O motivo da visita ao Brasil é reforçar uma campanha mundial pelo direito à sindicalização dos trabalhadores de uma montadora que fica no Mississipi, nos Estados Unidos. O presidente do Sindicato de Metalúrgicos dos Estados Unidos, Bob King, disse que estão tentando construir uma solidariedade internacional entre os trabalhadores e o objetivo principal é a luta pelo direito de construir o sindicato na região. A delegação esteve em São Paulo, Curitiba, e encerrou em Brasília a visita ao Brasil. O fato que para eles pareceu significativo, a Constituição de 88 ter dado aos sindicatos um protagonismo relevante nas relações coletivas do trabalho. E, por último, mostraram-se vivamente impressionados com a manifestação das ruas, espontânea, e chegaram a me dizer que está consolidada uma democracia do povo para o povo e pelo povo. E adivinha o que de melhor eles levam do Brasil? A democracia. A democracia está vivo e bem no Brasil.